Hello, together! Olha só, review com todos os modelos e tipos de capacete, está aqui você agora, entenda mais sobre eles, tire suas respectivas dúvidas e use o que for mais apropriado para você. Esse que eu estou na cabeça já, inclusive com o fecho aberto, porque eu já estou com o queixo exposto, um fecho aberto, eu estou pedindo a morte. Então esse aqui, eu vou começar por ele, é um capacete aberto, é um capacete de estilo europeu, onde você tem o óculos interno, você tem a viseira e geralmente procurado mais pelo pessoal que tem scooters, beleza? Esse é um capacete que, deixa eu deixar bem claro, eu vou dar minha opinião, porque eu não consigo fazer review sem dar minha opinião, eu sou assim, então eu sinto muito, mas esse capacete aqui é para o pessoal que só busca não tomar multa, não tem outro sentido esse capacete. Mas por que, Gruval? Porque assim, você está protegido aqui, mas o rosto está inteiro exposto, então se você for de frente para o chão e ainda estiver sem luva e for tentar apalpar antes de pegar o nariz, já era. Então assim, eu vou tirar esse fora, só que você não correr esse risco, a não ser que você tenha uma scooter, ele vai comprar pão, cuidado para quem vai comprar pão também, porque meu amigo foi comprar pão, ele estava com um capacete desse, caiu com a scooter e estourou a rótula do joelho, mas a cabeça não fez nada, então tem essas coisas também, tem que tomar cuidado. Bom, vamos lá, aí você tem um aberto, mais retrô, esse estilo aqui, inclusive, esse bel é em fibra, um acalamento iradíssimo, esse aqui seria um estilo, que eu vou até puxar esse aqui e esse aqui, que são capacetes para quem curte uma custom, café race, enfim, uma férias de moto, esse celular acho que vai sair na frente do vídeo, né? Saiu, né? Saiu, desculpa. Não tem problema. Isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Porque daí perde o café race, né? Então aqui é o seguinte, ó, filmar a filmagem. Ó o acalamento, o acalamento aqui, meu, lembra um couro sintético? É o seguinte, isso que você está vendo, talvez você não veja aqui com tanta clareza, mas se você vir na hora você vai ver, eles fizeram um tratamento como se fosse toalha de banho, então você vai suando aqui dentro, ele vai secando e você fica bem. Então assim, fibra, eu jamais tenho um capacete desse, tá? Isso aqui é a minha opinião. Mas assim, fibra, é estiloso, para quem tem uma café race aí, para quem tem essas motos customizadas e tal, cara, é um super capacete. Lembrando que esse modelo aqui você também pode colocar uma viseira que tem de acabamento aí e tal, você pode dar uma personalizada nele também, não só na sua moto como no capacete, tá? Vem cá, deixa eu te mostrar um pouco, cara. Ó, pode chamar ele de Mariachi, ele vai estar aqui, ele vai estar aqui. Obrigado, viu? Ó, seguinte, senhores, vamos diminuir aqui o time. Bom, uma linha de entrada, ABS, resina, um capacete que você vai usar aí, para abater, para estar protegido. Lembrando que capacete fechado é sempre o melhor, porque o queixo, às vezes, vai ao solo. Você viu com os caras que dão umas pancadas de capacete e fica sem o dente, assim, então assim, evita. Então esse aqui seria um capacete de linha de entrada para você. Tem ABS, que tem as entradas de ar, você tem aí um bom acabamento de forro e vai estar protegido para o seu dia a dia, tá? Então esse aqui seria um capacete de linha de entrada. Por que linha de entrada? Porque ele é um custo-benefício. Então geralmente você está mais do rango, acabou de comprar um motinho, parcelou, lá lá lá, quer um bom capacete, parte para o linha de entrada, beleza? Então vamos lá, você tem aqui um articulado, tem pessoas que curtem estar com o capacete, que tem essa função, porque às vezes o cara desce da moto, ele não quer achar o capacete, ele precisa abrir para falar com o cliente, é rápido. Ou mesmo o cara está em uma viagem, está curtindo uma paisagem, quer conversar com a mulher na garupa. O capacete fechado é mais difícil de comunicar, então o capacete é aberto, se você não tem um intercomunicador, o som da voz fica mais fácil, você escuta melhor. Ele tem características de um capacete fechado e de um capacete aberto, tá? Então, não quero aberto, eu simplesmente fecho e o capacete está fechado. Quero um capacete aberto, acabou, tá? Claro que eu ainda acredito, na minha humilde opinião, que o capacete fechado é mais existente que essa trava que está aqui. Sem dúvida alguma, mas garantido, segura essa aqui também, vai fazer a função quando ele estiver fechado, beleza? E aí ele tem óculos internos, para quem gosta. Então, tem já um trabalho de pinlock, você compra um pinlock, já coloca aquele, já vem com esse detalhe, para te ajudar. Entradas de ar, um bom acabamento de forro, é um capacete leve. Então, aqui eu vejo esse capacete para um cara que, ao mesmo tempo que ele trabalha, ele também quer um capacete para ele viajar, quer um capacete para ele curtir, ele é um cara mais adventure, enfim. Então, é um capacete que é multifunções para uma pessoa que tem multivariedades durante o seu destino na moto, beleza? Aí tem gente também que, às vezes, é muito castrofóbico e, às vezes, precisa ter uma área mais aberta aí, mas não quer deixar a segurança de lado. Então, é bom. Só que, assim, articulado, às vezes, a acústica fica comprometida, tá? Ele acaba fazendo mais barulho que o capacete todo fechado, beleza? Eu vou inverter, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Por quê? Bom, eu começo com um capacete aqui de cross, aqui é um Arai, tá? Um fibra, várias camadas, o capacete mais seguro que tem. Aqui é o top of top, mas eu quero falar do modelo de cross em si. Por que o modelo de cross tem essa diferença de casco do modelo fechado? Primeira coisa, essa aba aqui, quando você vai para um terreno de cross, você não sabe o que vai acontecer na sua frente. Vem galho, vem árvore, vem macaco, o bicho preguiça, vem coala, vem tudo o que você quiser imaginar. E eles batem aqui e saem, tá? Então, isso aqui é justamente uma aba protetora para não vir detritos na sua face. Por que a queixeira é prolongada? Por que a queixeira é prolongada? Porque quando você está fazendo uma trilha, o cross, a atividade que seja em terra, sua respiração aumenta muito. Então, é necessário ter grande vazão aqui para você respirar mais confortável. Então, ele também tem essa parte maior de acabamento, justamente para fazer perfil com a aba e aí te proteger também de algo que venha por baixo, enfim, uma pedra. Então, assim, acabamento de acústica esquece. Só que seu campo de visão também é gigantesco, você enxerga tudo. Mesmo quando você põe um óculos em si, você tem um belo campo de visão. Então, esta é a principal característica do capacete de cross. Por isso, esse detalhe. Tem quem gosta, inclusive, usa descendo a super moto. Por que? Porque na super moto, como você vai em catódromes, você pega uns trinhos, é muito cansativo. Cansa mais até do que dar um rolê em interlagos, por exemplo. Porque o espaço de curva é muito menor, você faz uma volta completa em menos de um minuto, você está freando, freando direto e a respiração vai, vai para cá, vem para cá e puxa para lá. Então, assim, é um capacete que o pessoal curte bastante para usar em motard, porque principalmente na questão de respiração é mais prático. Só que aí, por exemplo, você fala, meu, mas eu gosto muito do estilo, mas eu não gosto de ficar com aquele óculos e tal. Então, pensando em você, eles criaram esse modelo de capacete, que é um capacete no mesmo projeto de cross, só que com viseira. Então, você tem a viseira de um capacete fechado, você tem a proteção de um capacete fechado, porém, a aba para te livrar de alguma situação, se você fazer um fora de estrada, sol, enfim, tem essa questão também do sol. O sol pode vir por aqui e essa aba te protege também, ajuda a não refletir na sua visão. E aí, a questão da respiração, então, assim, o cara que tem uma KTM 990 Adventure, só um minuto, pode falar. Sai, a viseira também vai pousar. Essa viseira sai? Se quiser, sai pousar. Deus abençoe. Olha só, a viseira sai também se você quiser. Mas eu ia chegar lá, viu, Joyce? Eu ia chegar lá. Aliás, esse tipo de capacete é um capacete que eu, particularmente, nunca usei, tá? E até se eu estivesse treinando mais afoito no supermoto, eu ia partir com uma ideia dessa aqui. Mas aqui, eu penso que é para um cara que tem uma Adventure, uma GS. Adventure eu posso usar tanto a KTM 990 quanto a GS, a 500, Tiger, até a 500, a X, a Versys, vai faltar a moto aí. Uma X360 Mutage, uma G310, a GS310, sim. Slight Hill e outras motos assim. Então, o cara que está procurando a moto Trail, principalmente fazer uso misto e vai encarar tudo, também é uma excelente Pissão. Pissão foi foda, é a opção. Aí, é um conceito para você que tem só moto naked. Então, você lembra do Speed Air? Então, esse aqui é o Spark, que é a evolução daquele capacete. Então, você que tem a moto naked, que não coloca aquela bolha porque você não gosta. Eu também acho que fica feio pra caramba. Vento na cara. Pô, o capacete começa a sambar, tal. Por que não ter um capacete específico para essa categoria de moto? Então, esse aqui é um projeto que é pensado em motos naked. Por quê? O estudo de túnel de vento, com maior incidência no seu peito. Ó, óculos internos, beleza? Um acabamento irado. Fila de bambu. É, meu, entrada de ar superior, saída, um acabamento de spoiler diferente dos acabamentos de capacete de alta performance. Por quê? Justamente porque você não consegue carenar tanto, assim, você anda com a cabeça mais ereta. Então, esse capacete é um capacete pensado em motos naked. Por quê? É um capacete de fibra, tricomposto, para alto impacto, porque moto naked anda bem. Moto naked anda luxo e vai te dar uma boa eficiência na pilotagem, beleza? Então, essa aqui seria outra opção para você. E aqui, eu trago o carro-chefe para o Ceará e porque é uma marca que fala por si só. Esse aqui é um capacete de alta performance total. É um capacete que foi feito para você explorar o máximo da motocicleta. Se você for ao solo, você vai estar seguro e pasmo em você. É um capacete que na estrutura dele não tem fibra de carbono. Fibras. Então, o que eu quero dizer para você quando eu falei naquele outro review que eu falei fibra? Ah, eu estou com dúvida no carbono, na fibra e tal. Fibra de vidro com kevlar é tão seguro quanto a fibra de carbono. A questão é o peso do capacete. Só que a Arai conseguiu um trabalho de sete camadas de fibra, fazer um capacete tão leve quanto a fibra de carbono. Então, eu trouxe a Arai porque justamente é uma marca que quem conhece um pouquinho de moto já ouviu falar de Arai. Então, esse aqui é um capacete de alta performance, onde você tem um forro mais justo, você tem só duplo D, entradas e saídas de ar pensadas no acabamento já de spoiler, aerofólio. Esse capacete em Sinharai sempre tem um formato de gota, que é a forma mais aerodinâmica que existe no planeta Terra. Se você for de Marte, eu não sei qual que é a forma aerodinâmica lá. Mas na Terra, a gota é a forma mais aerodinâmica. Um bom campo de visão, você tem já um trabalho de túnel de vento também, entrada de ar dentro da viseira, que já sai diretamente aqui, refrescando a sua cabeleira do Zezé. Será que ele é? Estou fantástico na rima hoje. Senhores, aqui seria o capacete de alta performance. Onde eu vou usar isso aqui? Isso aqui em motos e speed. Posso usar em treio? Pode. Posso usar na capacete de entrada? Pode. Aqui não tem moto. Aqui é porque você quer estar o mais seguro possível, independente da situação. Então é esse aqui. Beleza? Lembrando que assim, vai andar numa moto speed, não dá para ser isso aqui. Beleza? Mas dá para ser esse aqui de início. Tá? De composto. Mas é esse. Agora, a questão é, esse aqui, dá para ser 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 onde você quiser. Porque aqui é o quesito de segurança. Feliz, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham esclarecido para quem não conhece moto, para quem está chegando agora e tal. Aliás, você que não conhece moto e está chegando agora, Motosprint é a sua casa. A casa que você precisa. A casa que te acolhe, assim como me acolheu. Tá bom? Se você tinha dúvida também, de casa e residência, na parte de moto, motosprint.com.br. Um beijo no seu coração, no meu coração, no coração do seu pai, da sua mãe, da sua família, do seu primo, do seu irmão, para todos aí que estão assistindo, do seu cachorro, do seu gatinho, do seu peixinho. Porque hoje, o peixe é o novo gato. O gato é o novo cachorro e o cachorro é o fim. Tá bom? É isso aí. Então tá bom. Tchau.